A paz do Senhor Jesus para você, meu querido, que bom poder falar com você do amor de Deus. Que bom não é sorvete, que bom é ministrar a palavra de Deus. Vamos lá, hoje eu quero falar com vocês em Ageu, capítulo 2, versículos 8 e 9. Ageu 2, versículos 8 e 9. Pode procurar que está na Bíblia aí, viu? Quase nunca você ouviu pregação sobre Ageu, mas hoje Deus tocou o meu coração. Antes eu queria sugerir a você esse livro aqui, Suicídio. É muito legal para você poder ajudar alguém, não precisa dar esse livro para uma pessoa. Você pode colocar no seu escritório, no seu consultório, na sua sala de estar. Você pode também semear em presídios, hospitais. Esse aqui, depressão, muito legal. Isso aqui tem ajudado milhares de pessoas. Em menos de seis meses, eu não sabia a quantidade de pessoas que iriam pedir desse livro. Eu imprimo 5 mil, depois mais 5 mil, depois mais 5 mil. Olha, em menos de seis meses, já estamos na quarta tiragem. Ansiedade, angústia e medo. Escrevi esse livro. Esse, depressão, eu escrevi com um médico psiquiatra, gente muito querida aqui da igreja, doutor Tasso Amos. Esse aqui eu escrevi com um coordenador na área de psicologia, Francis Bittencourt, uma referência. Ele é do Exército, oficial do Exército, muito legal. E é especialista nessa área de angústia, ansiedade e medo. Caverna, um dos melhores sermões, um dos melhores textos para se fazer uma análise, pois trata do isolamento de uma pessoa na hora de uma luta, na hora de uma dificuldade na vida, seja familiar, financeira, etc. Esse livro aqui, sobre nomes, o melhor nome para seu filho. Se tem algo que nós recebemos antes mesmo de nascermos, é o nosso nome. E aqui tem sete mil nomes para você poder escolher um nome abençoado para seu filho, tá bom? Se o seu nome não for legal, como o meu, não tem problema. Já temos novo nome no livro da vida. Esse aqui, solidão, está intimamente ligado a uma fase da nossa vida. Todos nós, ainda que no meio de uma multidão, podemos estar vivendo essa palavra que, olha, solitários, solidão. Leia esse livro e você vai ver que Jesus Cristo, nos momentos de maiores lutas da vida dele, ele estava só. Como reagir? Como reagir diante desse momento em que você talvez esteja vivendo? Solidão. E esse aqui, 500 flechas nas mãos do valente. 500 flechas contra Satanás. Então, está aqui, vou deixar esse livro para você poder visualizar. Você adquire esses livros na editora Getsemane. Telefone 31 3491 2266. 3491 2266. Ligue agora e já peça esse número. Vamos lá. Ou melhor, esse número não, esses livros. Anote esse número aí. A Geo 2.8 diz assim, Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Pastor, o que é que estava acontecendo? Estava acontecendo que as pessoas só preocupavam com as suas próprias vidas, com as suas próprias necessidades. E o povo de Deus estava vivendo com muita fartura. Mas a igreja, a casa do Senhor, estava em ruínas. O povo estava fazendo cada vez melhores, maiores e sofisticadas construções. Mas a casa de Deus estava em pedaços. Estava uma vergonha. Quem já foi em Israel sabe disso. Sabe, eu já fui lá muitas vezes, esse ano vou estar lá outra vez. Se Deus permitir, vamos lá em nome de Jesus. Vamos de 14 a 25 de junho, você pode se informar. Mas se tem algo que o judeu veio a valorizar profundamente, mas somente depois que perdeu, foi o templo. O templo construído por Salomão. Porque Deus abençoou a nação de Israel e eles estavam vivendo fartura, sobejava a prosperidade. Só que tudo que nós construímos, tudo que o homem constrói, exige cuidado e zelo. Exige que se faça uma revisão, seja o telhado da nossa casa, sejam os dentes, seja a nossa saúde, seja o carro, o guarda-roupa, tudo precisa de uma revisão. E o povo, que tinha vivido anos e anos debaixo de um julgo inimigo, agora estava abençoado e o templo construído. E Deus abençoando, eles esqueceram do templo. Ir na casa do Senhor, no sábado, era considerado um sacrifício. É quase como aquela pessoa que dizia, já fui à missa. Eu já fui o domingo na igreja. Eu já participei de um culto. Eu já pus o meu dinheiro lá, agora é problema deles. Chama-se atitudes de Pilatos. Eu lavo as minhas mãos. Eu fiz isso. Quer dizer, eu matriculei o meu filho numa escola, agora o problema é dele. Olha aí, não precisa de eu acompanhá-lo. E a nação de Israel vivia assim. O templo estava lá, bonito, e Deus abençoou. Mas agora o povo dedicava-se somente àquilo que era deles. E a casa de Deus foi se deteriorando. Ela foi perdendo o brilho. Porque passou a ser uma religião. Passou a ser somente uma demonstração da religiosidade. E Deus levanta a geu. E a geu usa essa palavra aqui. Deus manda a geu falar essa palavra. Olha, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Tudo que vocês estão ganhando lá fora, se não for com a minha bênção, vai se tornar em maldição. Tudo que vocês estão angariando, ajuntando, se não tiver a graça de Deus, a unção de Deus, aquilo pode se tornar um grande problema para você e para a sua família. Todos os dias assistimos aí pela televisão, infelizmente, as piores notícias inimagináveis de filhos matando os próprios pais para tomarem posse da riqueza. O filho pródigo, ele pediu o pai uma herança e foi embora para o mundo. Hoje, ao contrário dos filhos estarem desfrutando de um adiantamento da herança, eles querem matar os pais. Na semana aconteceu isso. Uma pessoa, um filho do meio, tinha uma menina menor, o mais velho, ele ansioso pela herança, tratou o assassinato do pai, da mãe, do irmão mais velho e da irmãzinha. Mas, na hora, ele, de uma forma estratégica, tirou a menina para fugir com ele e a polícia descobriu que aquilo foi uma armação. Ele tirou a menina para ela testemunhar a favor dele. Mas a polícia logo pegou, porque disse como que vários ladrões entram em casa, pegam um, atiram, dão cinco tiros em um, oito tiros no outro e deixam esse sair ileso, sem ninguém perseguir. Então, a polícia técnica analisou e viu. Quer dizer, são coisas que, a cada dia, os jornais vão noticiando que está ficando difícil assistir televisão. Está difícil assistir nosso amigo Carlos Vianna, Eduardo Costa, essa turma toda da televisão, alguns da Getsemane. Eu fico, muitas vezes, entristecido em assistir. ler o jornal, o nosso Rogério, lá do Jornal Super, como é doloroso. Mas, aqui, estava acontecendo a mesma coisa. As pessoas só se preocupavam em ganhar dinheiro. Não importava como. Aí, Deus fala, através de Ageu, Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Então, as igrejas evangélicas, há muitos anos atrás, 50 anos atrás, praticamente, quando eu me converti, só se falava na volta de Cristo e do batismo com o Espírito Santo. O assunto era, Jesus vai voltar. Então, os crentes não se preocupavam também em adquirir imóveis, não compravam. As igrejas estavam também bem deterioradas. E começou-se uma mensagem da volta de Jesus. Não adianta juntar dinheiro, não adianta estudar. Eu mesmo falei com o meu pastor, né? Eu quero estudar, quero ser um doutor. Para que estudar Jesus Cristo e estar às portas? Jesus vai voltar. Então, aquilo me jogou um balde de água fria. E era essa a mensagem. Para que fazer grandes templos? Para que fazer grandes construções? Para que isso e aquilo se Jesus vai voltar? Aí, passou um pouquinho. Aí, veio batismo com o Espírito Santo. E vamos batizar o Espírito Santo, buscar batismo com o Espírito Santo. Então, ficou esse conjunto de batismo com o Espírito Santo e a volta de Jesus. Então, vamos ter a volta de Jesus e vamos ter o batismo com o Espírito Santo. Aí, veio agora a terceira etapa, quando os pastores começaram a pregar sobre prosperidade. Vieram os pastores americanos, Rex Humbert com o avião dele, Jimmy Swaggart e muitos outros. E bem me riem. E essa notícia espalhou pelo Brasil, pelo mundo. E aí, vai. O Brasil precisa ser próspero. Os crentes têm que ser prósperos. Voltando à primeira parte que eu falei, do batismo com o Espírito Santo e a volta de Jesus. Eu me lembro que era comum ouvir, há 50 anos atrás, olha, eu estou ficando velho, hein? Uma oração, por exemplo, assim, Deus, me ajude a encontrar um barracão de aluguel bom. Deus, me ajude. Outra coisa que eu escutava era, Deus, me dá um carro. Pode ser um carrinho velho mesmo. Pode ser um carrinho usado. Me dá, Deus. Me dá um jipe, me dá um aero Willys, me dá um cinca chambord velho usado, uma rural. E aí, os crentes, eles faziam esta oração. Mas aí, Deus foi mudando o coração e a mente das pessoas. E veio a mensagem da prosperidade. A mensagem de que Deus é o dono do ouro e da prata. E Deus enriqueceu a igreja. E Deus prosperou a igreja. E Deus mandou dinheiro para a igreja brasileira. E nós, em pouco tempo, estávamos indo para o outro extremo. Pobreza, não construção de templos, agora também só se falava em dinheiro nas igrejas. O que é que a minha palavra para você? É encontrarmos o equilíbrio entre o ter e o ser. Entre eu saber que Deus é dono do ouro e da prata e para que que Ele vai me dar o ouro e a prata. Para que eu enriquecer? Por que eu enriquecer? Qual o objetivo que existe em Deus me dar o dinheiro? O que vai mudar na obra de Deus se eu tiver dinheiro? Quando eu encontro esse equilíbrio, quando eu acho essa média de que eu devo pedir a Deus para estar vigilante, porque Ele pode voltar a qualquer momento, mas não é vergonha eu ter uma boa casa, não é vergonha eu ter um bom curso superior, não é vergonha eu ter uma boa roupa, não é vergonha eu ter dinheiro para colocar o meu filho numa boa escola, não é vergonha eu ter um bom carro, não é vergonha eu ter uma fazenda. Então, só que como cristão, eu ao encontrar esse equilíbrio, a minha riqueza, o meu estudo, a minha formação, os meus bens, tudo isso passa a ser bênção de Deus na nossa vida. Aí Deus tem interesse em nos dar condições financeiras. Aí Deus, que é dono do ouro e da prata, Ele derrama as bênçãos financeiras sobre nós. É isso que está aqui, Deus usa a vida de Agil. Então, olha, quando nós compreendemos que Deus é que é dono do ouro e da prata, olha o versículo de número 9. Diz o Senhor, a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Então, Deus queria dar essa mensagem, entregar essa mensagem, de que Ele era dono do ouro e da prata. Ele poderia abençoar o povo com prata e com ouro, mas juntamente com a prata e o ouro, Ele queria dar algo que só Ele tem, que é a paz. Então, quando você entende que Deus é que é dono do ouro e da prata, não é o pastor Jorge, não é o outro pastor, não é aquela igreja, não é aquela denominação, mas Deus, o Senhor, é dono do ouro e da prata, Ele manda juntamente com a bênção material, a bênção da paz. Porque não adianta eu ter prata, não adianta eu ter ouro, e não ter paz, não ter saúde, não ter uma família, não ter amigos. O Steve Jobs, você sabe, dono aí, um dos maiores ricos, homens mais ricos do mundo, dono da Apple e etc. Quase todo mundo tem seus smartphones e as coisas aí na área de comunicação. Isso é uma gota do seu império financeiro. Há pouco tempo vimos aí as últimas palavras dele. Muito legal para você poder fazer uma análise. Ele disse, o que adianta ter toda a riqueza do mundo? O que adianta ter esse império se a pessoa, se eu não posso levar nada dessa terra? Eu não vou levar nada, eu não vou levar ouro. Nesses 41 anos que eu sou pastor, eu nunca vi uma pessoa ser enterrada com escrituras de imóveis. Nunca vi uma pessoa ser enterrada com um anel de ouro. Nunca vi uma pessoa ser enterrada com seus carros, suas limousines ou suas casas, ainda que sejam riquíssimas, suas obras de arte. Tudo fica. Então, tudo que eu posso fazer é pedir a Deus que ele me dê a prata, que ele me dê o ouro, mas que isso também seja utilizado na obra dele. Então, por isso que eu escrevi um livrinho sobre isso. Olha, o espírito de miséria. A pessoa pode ser pobre e ser miserável. Ela pode ser rica e ser miserável. Ela não está na quantidade de bens que possui. O importante é você achar o equilíbrio. Portanto, na igreja, a gente sempre, eu ensino que cada um deve ser dizimista, ofertante, ter uma boa casa, um bom carro, um bom estudo, passear, ir de férias para os Estados Unidos, ter uma casa realmente confortável, móveis bons, ter uma roupa bonita, o melhor carro que puder, mas não esquecer. Como diz a palavra de Deus em Provérbios, capítulo 6, honra ao Senhor com os seus bens e honra a casa do Senhor e com as primícias de toda a sua renda. Que Deus te abençoe, Deus te ilumine e você encontre esse equilíbrio entre ter muito ouro e muita prata. Mas lembrar-se que você não vai levar nada daqui, que o Senhor é que é o dono do ouro e da prata. Deus te abençoe, eu te espero aqui na Getsemane, estou todo domingo às 10 da manhã, também às 17h30 e na terça-feira da Vitória. Fique com Deus, Cláudio Duarte, aqui nesta semana na Getsemane. A educação do seu filho deve ser prioridade. Isso não é gasto, é investimento. Os filhos são herança do Senhor. Olá igreja, graça e paz. Esta semana a Getsemane traz uma programação com novas administrações para o nosso feriado. Quer saber mais? Fique por dentro de mais um Confere Aí! E esta semana estamos com a Conferência Aliança Radical, que teve início sábado e terá continuidade até quarta-feira. Acompanhe agora a programação deste evento. Vem aí, o 6º Congresso da Família Aliança Radical. De 6 a 10 de fevereiro, no templo-sede da Igreja Batista Getsemane. Convidados, Pastor Jorge Linhares, Pastor Cláudio Duarte, Pastor Daniel Fialho, Doutora Tânia Tereza e louvor com a Comunidade de Nilópolis e Pastora Aldacélia. Entrada franca de sábado a terça-feira e passaporte a 20 reais para quarta-feira com o Pastor Cláudio Duarte. Informações, 31-3448-9898 ou acesse getsemane.com.br 6º Congresso da Família Aliança Radical Invista na sua família! Realização, Igreja Batista Getsemane Jesus ressuscitou por você! A Clínica Jardim de Deus já está com seu próximo retiro marcado. Será nos dias 12 a 14 de fevereiro, no sítio Jardim de Deus. Faça já sua inscrição. Para maiores informações, acesse o site da Getsemane ou entre em contato na Casa da Família, no 3133476732. Então é isso! Não fique por fora de tudo aquilo que pode abençoar a você e a sua família. Tenham todos uma excelente semana! Deus te abençoe! Pois o Senhor Altíssimo é tremendo! É o grande Rei de toda a Terra! Salmo 47, 2 Atenção! O Senhor Altíssimo! Atenção! 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 Obrigado.